E agora, em Rio do Sul, também vai ter o dia D da campanha de multivacinação da poliomielite. Então, você do Alto Vale, Rio do Sul, que está assistindo o IBG, fique atento. Vamos para lá. A Gabriela Senzu, que está chamando aqui na tela, vamos conversar com ela também para trazer esse cronograma, essa orientação aí. Gabriela, é contigo. Aqui na cidade, todas as unidades de saúde e também a policlínica, que fica aqui no centro, estarão abertas das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sem fechar para o almoço. A vacina contra a poliomielite, a única que tem meta, estabelecida em 95% da população dessa faixa etária, estimada em 4.740 crianças, estará disponível nos bairros Barra do Trombudo, Barragem, Bela Aliança, Bremer, Buda, Canoas, Cantagalo, Fundo Canoas, Santa Rita e também no bairro Santana. De acordo com a secretária de Saúde aqui de Rio do Sul, a Roberta Hochleiter, a procura pela imunização está baixa aqui na cidade. Porém, sábado, amanhã, dia 20 de agosto, é a oportunidade perfeita para os pais ou responsáveis atualizarem a caderneta de vacinação das suas crianças ou adolescentes. Eu volto com você no estúdio. Eu volto com você no estúdio.